Olá pessoal, agora é a hora do teste, né? É a melhor hora, a hora que a gente fica um pouco ansioso, né? Então pessoal, já montei tudo aqui, ó, vocês verem aí, ó, conectei a plaquinha, né? Tá aqui, a fonte já tá no seu lugar, falta ainda em parafusar ali, ó, essa plaquinha já tá aqui, já conectei as caixas, vocês podem observar aqui, ó, as duas saídas, eu tô utilizando aqui essas duas caixas, né? Então, eu já fiz um pré-teste, a lâmpada não acende, eu vou ligar ele na lâmpada em série e vamos ver aí o ganho, olha pessoal, nós vamos ver que a lâmpada, olha, ela, quando nós ligamos o som é normal a lâmpada acender um pouquinho, né? Porque é o consumo, então vocês observam que o stand-by, ó, já, ó, ali o relógio, agora eu vou ligar, é, vou esperar aí, ó, deu sinal ali, o painel, ó, plaquinha USB, já tá, acendeu, né? Olha, tá no rádio, FM, olha pessoal, ó, é normal a lâmpada acender assim por causa do consumo, ó, isso aí é normal, né? É normal isso aí. Agora, se a lâmpada... Nós podemos observar que tá saindo som nas duas caixas, aqui, as duas, olha, o volume tá baixo, ó, 14, ó, o máximo dele, o máximo dele é 50, né? Ali, ó, tá em 16, ó, excelente qualidade de, vou ligar aqui o auxiliar aqui, ó, vamos testar o Bluetooth aí, vou ligar aqui o, colocar aqui, selecionar aqui, tá em jazz aqui, né? Então, vou ligar o Bluetooth aqui, o celular, vocês aí podem ver aí, vamos ver como é que a plaquinha vai comportar aí. Vou fazer aqui com a mão esquerda, né? Então, vou abrir aqui a tela do Bluetooth aqui, vocês vão ver lá a plaquinha lá, ó. Ó, já captou já, ó, captou já, ó, então concluído aqui, já tá conectado no Bluetooth. Vou procurar aqui um vídeo aí, ó, vou procurar um vídeo. Vou procurar um vídeo. Um vídeo aqui, ó. Tá er・víða o worsinh команд Sport pele! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! 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 Ó!